Música No posto e agora a gente saiu Porque Cauã tava tomando vacina Quanto vacina? Mas eu tô aqui ó Aqui na rua porque a gente tá andando A gente já saiu do posto E a gente vai chegar até lá em casa com vocês Gente, voltamos É porque a gente tá aqui E a gente já tá na rua Eu vou mostrar pra vocês Então, hoje eu tô aqui A gente acordou Na nossa cama A gente foi pro posto Você sabe o que? A gente falou lá no morro Que a gente foi pro posto e saiu Você sabe? Você sabe isso Então inscreve no canal E vamos ficar com vocês na nossa casa Olha minha mãe Cauã tomou Quatro vacinas Quatro vacinas Não, é Ele tomou um, dois, três Três vacinas Mas ele chorou Ele chorou É o coco aqui, né? Sei, né? Olha aqui A rua tá lindo A rua tá linda Olha O dia tá Tá bonito O dia tá bonito Olha que amor aqui Sabendo é nada É do meu lado Do meu lado Calma Ai, gente Vou começar a fazer Oi, gente Oi, gente Oi, gente Eu tô aqui Eu vou cozinhar Eu vou chegar uma Em casa Assim Eu chegar em casa E ai Eu vou ensinar a vocês Como o menino corre Que não sabe de nada Que ninguém Ninguém Que alguém bate Num menino Ele fala Eu não Eu nem Eu não Eu não quero nem saber Mas a gente vai em casa Que eu vou Fazer Dia todo Fazendo o quê? Se rassou na mamãe Ai, ai, vai rir E Ela Eu Ela Vai me bater Ai O final do vídeo Eu vou falar assim Gente Gostaram do vídeo? Ai Acabou o vídeo Ai a gente vai Vai A gente vai chegar No outro dia A gente vai A gente vai falar Só Domingo Mas a gente vai Fazer Esse vídeo Lá em casa A gente tem que Lá Porque A gente já tá na rua Já Então vamos lá pro vídeo Vá Ah não Vamos voltar Vamos voltar Vamos Vem 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 Tá achando que eu vou Deixar ela atrás O que é que eu vou Ela é minha favorita Amando Eu amo Gente É tão Bonito Tá bom né Não Não A gente tem que Chegar em casa Com eles Mãe Lá em casa A gente grava Mais Não 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 A gente tem que Chegar Em casa Ninguém vai roubar Seu celular Não Eu vou cuidar Com ele Vai derrubar ele Oi gente Ok Vem Tá Vem 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 O que é isso? A gente vai fazer até o vídeo Deu, só isso Então, outro vídeo A gente vai fazer uma tia Falar de amanhã e amanhã A gente vai fazer um vídeo Tchau Tchau Ô gente, eu esqueci de uma coisa Se inscreve no meu canal Vai sim Vai para a minha loja Se inscreve no meu canal E eu vou fazer Eu vou fazer uma loja minha E aí Eu vou A Bibi Tato vai para o show E eu quero que vocês Vais para o meu show Para o Lucas Neto E da Bibi Tato Se inscreve no nosso canal Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?